Música Já é Natal Já é Natal Já é Natal Música Música Ô novinha Deixa eu darra, 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 darra No teu cu, no teu cu, no teu cu No teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Quer peru, quer peru, quer peru Eu quero peru Quer peru, quer peru Deixa eu darra, 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 darra No teu cu, no teu cu No teu cu, no teu cu No teu cu No teu cu Música Música Já é Natal Já é Natal Pica no pau Pica no pau Já é Natal Pica no pau 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 Música Música Ô novinha Ô novinha Deixa eu, deixa eu, deixa eu, darra, 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 darra No teu cu, no teu cu No teu cu, no teu cu No teu cu No teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Quer peru, quer peru, quer peru Eu quero peru Quer peru, quer peru Deixa eu, dá, 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 dá No teu cu Deixa eu, dá, 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 dá